Olá, meus amigos, aqui é o Pablo Palcar e nesta ocasião nós vamos falar sobre as vendas. Vamos falar sobre o que é o marketing de atração, marketing moderno. E eu posso dizer como introdução que hoje em dia os clientes, por regra geral, o cliente gosta de comprar, mas ele não gosta que vendam para ele. Eu tinha colocado exemplos e você alguma vez recebeu uma ligação que você não esperava para te falar de uma coisa que não te interessa num momento super inoportuno. Então, talvez esse call center que fez aquela ligação, ele está fazendo aquele marketing de interrupção, aquele marketing de invasão, um marketing agressivo. E isso não é mais aceito pelos clientes. Hoje nós falamos do marketing de permissão, o marketing que te dá a permissão de você falar sobre os seus produtos ou seus serviços. Mas isso não pode ser como uma interrupção, não pode ser no meio de uma conversa, não pode ser... Eu acredito que o que mais irrita um cliente é receber uma ligação e ser interrompido bruscamente de uma coisa que ele está fazendo para ele escutar um call center ou uma conversa sobre alguma promoção de algum plano de telefonia ou algum outro produto. Então, realmente, isso não se... eu não vou dizer que não se usa mais. Eu só vou dizer que não é bem visto. Os clientes não gostam mais disso. Nós estamos ocupados com as nossas coisas e chega uma pessoa externa que você nem conhece para te falar de uma coisa que não te interessa. Ok? Então, nós vamos falar aqui sobre o marketing de atração ou o marketing de permissão, uma forma moderna de você fazer negócios, uma forma correta de você fazer as suas vendas. E vamos explicar como ela funciona. Então, com a abordagem certa e as palavras corretas, se o seu produto é bom, o seu serviço é bom, o seu é o limite. Lembre disso. Então, eu não sei se você já passou vergonha ou frustração tentando falar do seu produto para amigos ou familiares. Talvez você até sentiu que fez o ridículo, você saiu tudo empolgado para falar do seu produto, mas você não está segmentando, nós falamos de segmentação. Você sai falando para todo mundo sobre aquilo que você encontrou interessante, mas você não sabe se as outras pessoas encontrariam isso interessante. Então, você simplesmente chega para vender, chega para falar, chega para anunciar que você tem o melhor produto do mundo, mas isso pode incomodar as pessoas que estão à sua volta, pode incomodar seus familiares, pode incomodar seus amigos, porque você está tentando ganhar dinheiro, está tentando chegar e vender, sem tomar em conta as necessidades ou os problemas que eles podem ter. Então, eu já vou explicar um pouquinho melhor esse conceito, ok? Por isso é que nós falamos, se o seu produto é tão bom, por que você não consegue venderlo? Esse poderia ser um ótimo questionamento, se o meu produto é bom, por que eu não consigo vender mais? Por que eu não consigo que as pessoas comprem? É uma ótima pergunta para se fazer. O que eu estou fazendo de errado? Você poderia se perguntar, ok? Então, vamos lá. O marketing de atração te dá a fórmula para colocar suas vendas no piloto automático e nunca mais ter que perseguir clientes. Então, o que significa perseguir clientes? Fazer aquilo que eu estou mencionando, é você tentar ligar, é você ficar insistindo, é você ficar perseguindo uma pessoa que por algum motivo não está interessada naquele seu produto, naquele seu serviço, naquele momento. E é importante falar naquele momento, porque essa mesma pessoa poderia comprar sim seu produto, mas nós precisamos ter esse tempo, esse bom senso de identificar quando é o momento da pessoa comprar. Então, eu vou te falar, se você estiver tomando anotação, escreva isso aqui. Esqueça das nove pessoas de cada dez que não vão comprar o seu produto. Então, se de cada dez pessoas, nós sabemos que por vários fatores, nove vão falar que não, nós temos a possibilidade de dizer, bom, eu vou falar com dez para eu encontrar o décimo que vai comprar meu produto. Isso está certo. Mas, primeiro, você não pode se frustrar com os primeiros nove que não compraram. Segundo, você poderia evitar falar com esses nove e focar naquele um que vai comprar o seu produto, ou que pelo menos tem interesse naquilo que você está oferecendo, mas de forma mais segmentada, de forma mais inteligente, de forma mais estratégica. Então, como funciona isso? Primeiro, chega de papo de vendedor. Ok? Nós sabemos que as pessoas não gostam desse papo de vendedor. E nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos focar no ponto sensível. Mas o que é um ponto sensível? O ponto sensível é quando você começa a perceber, ou você faz um análise sério, você faz uma pesquisa, você faz uma observação muito séria do que o seu mercado potencial pode estar precisando. Qual que é o seu mercado potencial? O seu mercado potencial pode ser, sim, sua família, podem ser, sim, seus amigos, podem ser, sim, as pessoas que estão à sua volta no seu relacionamento do dia a dia, os pais dos coleguinhas do seu filho, da escola, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que vão à igreja, à sua mesma igreja, as pessoas, o seu médico, seu contador, seu dentista, não sei, são pessoas que estão à sua volta, que poderiam, sim, estar interessadas no seu produto ou no seu serviço. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter a nossa observação aguçada. Nós precisamos ver o que está precisando aquelas pessoas que estão à nossa volta. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus problemas? Quais são os seus gostos? E lembre disso, nós vamos falar sobre isso nos próximos módulos, mas as pessoas, elas estão precisando continuamente de produtos ou serviços que satisfazem os seus gostos ou que resolvem os seus problemas. E se você percebe quais são os gostos ou quais são os problemas do seu nicho, quais são os gostos ou quais são os problemas da sua audiência, quais são os gostos ou os problemas do seu chefe, e você consegue resolver esses problemas, você eventualmente poderia vender o que você quiser. Você pode vender seu produto, sim, se você está identificando o ponto sensível daquela pessoa. É o que nós já falamos em muitas ocasiões. Se começa a chover, aquele que estiver vendendo guarda-chuvas vai ganhar dinheiro, sim ou não? E esse é um exemplo clássico. Começa a chover, a pessoa te oferece um guarda-chuvas, você está precisando dele para você não se molhar. Você tem só duas opções. Ou você compra o guarda-chuvas do cara, ou você vai se molhar muito atravessando a rua. Não é verdade? Então, você está mais propenso, é mais fácil você comprar esse produto sem que ele tenha que te oferecer. Isso é a chave. A chave do marketing de atração, a chave das vendas modernas, é você não ter que perseguir ninguém. Agora, se você sai e está chovendo muito, e você vê o cara com vários guarda-chuvas, o que você faz? Oh, menino, menino, vem cá. Quanto custa o guarda-chuva? Cinco reais. Ok, me dá um. Por quê? Porque você está precisando. Você não tem onde correr. Você não pode negociar com ele. Ah, mas faz mais barato. Não faça, não. Porque a chuva está aí, você vai se molhar. Eu tenho a solução do seu problema.